Agora o ponto positivo para correr de 100 polegadas, equipamento maior, número 3. E aí, Benício? Acabou. Agora olha aqui. Olha aí, gente. Olha agora, conta aí quantos que deram. Com um equipamento, número 3, para correr até de 100 polegadas. Rolete de centro está liberado, tá? Você consegue trabalhar o equipamento livre. E aí, gostaram? Aprovou, Benício? Aprovou, turma? Show de bola.